É que eu lancei uma Ducati Multistrada Que faz canção em todas as quebradas Bolala, tontom, voa pra placa Dos protetor, já anquei as malas O pico pousado, não entendi nada Tenta, 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 agora minha caminhada Tá se perguntando pra onde vem os matão Vai ficar se perguntando no JK, tá no toque, filhão Vai ficar se perguntando no Alemar, que não toque, filhão Vai ficar se perguntando É que o Natal tá chegando, os menor da favela já tá ansioso Pra montar um foguetão Cabelo na égua, meia na canela, lupa tá na face E o cordão no pescoço Os menorzinho tá chavão O Natal tá chegando, os menor da favela já tá ansioso Pra montar um foguetão Cabelo na égua, meia na canela, lupa tá na face Se o cordão no pescoço Os menorzinho tá chavão O mundo é só grau Na favela é só grau E as gatora passa a mão O mundo é só grau Na favela é só grau E as gastona façam mal É que eu lancei uma Ducati multistrada Que faz canção em todas as quebradas Boa, ló, tontão, boas pra placa Dos protetor, já arranquei as malas O pico pousado, não entendi nada Tenta, 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 agora minha caminhada Vai ficar se perguntando pra onde vem os matão Vai ficar se perguntando no JK, tá no toque, filhão Vai ficar se perguntando no Alemar, que não toca, filhão Vai ficar se perguntando É que o Natal tá chegando, os menor da favela já tá ansioso Pra montar um foguetão Cabelo na égua, meia na canela, lupa tá na face E o cordão no pescoço Os menorzinho da chavão É que o Natal tá chegando, os menor da favela já tá ansioso Pra montar um foguetão Cabelo na égua, meia na canela, lupa tá na face E o cordão no pescoço Os menorzinho da chavão No morro é só grau Na favela é só grau E as gatona passa a mão No morro é só grau Na favela é só grau E as gatona passa a mão Alemar que no beat Só pedrada Diretamente Esplode Lovac No morro é só grau No morro é só grau No morro é só grau Ao morro é só grau Moro é só fandom Água é só grau E a Plante Água é só grau E asmos